Música Predomínio de sol no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Pode chover apenas no extremo sul do estado e as temperaturas diminuem um pouco. Na capital, sol com poucas nuvens. Os termômetros marcam entre 19 e 25 graus. No sul, pancadas de chuva pela manhã e à noite. Mínima de 17 e máxima de 24 em pelotas. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, faz calor de 30 graus à tarde. Música A proposta vencedora e que vai administrar os trechos das rodovias por 30 anos apresentou custo de R$ 4,30 como tarifa das sete praças de pedágio. Valor 40% menor que o teto estipulado pelo edital, que era de R$ 7,24. Propostas das cinco empresas que apresentaram e desses grupos que apresentaram, ficaram todos eles numa faixa de valor abaixo do que a gente imaginava inicialmente. Nós temos que lembrar aqui que a tarifa prevista lá no edital era R$ 7,24. E dentre esses, duas ficaram acima de R$ 5,00 e três delas abaixo disso, chegando aos R$ 4,30, que foi a proposta vencedora. Esse valor de R$ 4,30 com data base de julho de 2018 vai ser reajustado conforme a inflação quando começar a cobrança prevista para o início de 2020. O contrato vai ser assinado em fevereiro do ano que vem e a concessionária vai ter o prazo de um ano para fazer a recuperação básica das pistas, além de construir as praças de pedágio. Já no início de fevereiro a empresa pode começar a cobrar na Freeway, porque lá já tem a estrutura pronta, já tem as praças de pedágio. No restante da rodovia, que é no trecho da 101, no trecho da 448 e no trecho da 386, eles têm um conjunto de obras iniciais a fazer. Esse conjunto de obras iniciais é tanto em pista, na própria rodovia, em sinalização, em cuidados com o entorno da rodovia e assim por diante. Quatro praças vão ser na 386, Vitor Gref, Fontoura Xavier, Paverama e Montenegro. Entre as exigências de contrato estão obras de duplicação e construção de pistas adicionais. Já tem todo um cronograma de obras previsto. Nesse cronograma de obras previsto, como a gente contrata janeiro de 2019, o terceiro ano tem que começar com a primeira parte da obra da duplicação da 386, que é entre Lajado e Marques de Sousa. Depois disso eles seguem para um trecho entre Soledade e Fontoura Xavier, que é outro trecho urbano, depois eles vão retomando. Entre o terceiro e o décimo segundo ano acontece toda a duplicação da 386. Além disso, entre o quarto e o quinto ano também acontece a ampliação para terceiras faixas entre Lajado e Estrela. Todo esse trecho entre Lajado e Estrela vai ter ampliação de mais uma faixa de cada lado.